Salvar vidas, olha, esse nome já é pesado só em falar e poder acompanhar hoje 32 novos salva-vidas sendo aí certificados de que passaram por todo um processo e que concluíram com muita exatidão, muito carinho e com muita garra, é o que a gente mostra pra você agora já dando parabéns a esses novos soldados que vão ajudar literalmente a salvar vidas. Nós temos a grande satisfação em nome do Comando do Corpo de Bombeiros, do Comando do Bombeiro Marítimo de formar 32 novos guarda-vidas e esses guarda-vidas eles já nos ajudarão, já trabalharão com a gente já na próxima Operação Praia Segura, eles já estarão como reforço nas praias de toda a Baixada Santista. Literalmente certificados, né? Sim, certificados, eles passaram por um curso de 45 dias, um curso bastante intenso, um curso que exigiu bastante da parte física deles, tiveram diversas noções sobre o mar, o salvamento marítimo, o salvamento aquático e estão com certeza preparados para fazer as prevenções aí nas praias. Agora que você falou que são 35, eles estarão instalados no Guarujá ou eles de repente são designados para outros locais? São 32 formandos, incluindo também formandos da capital que trabalharão nas represas, então é uma turma que será dividida, parte na capital para atendimento nas represas, que também tem um grande fluxo de banhistas e aqui no litoral. Eles não ficarão todos no Guarujá, porém o município de Guarujá já fez a contratação de guarda-vidas temporários que também nos ajudarão na prevenção. Então a gente conta com a colaboração das pessoas que atendam sempre as orientações dos bombeiros e dos guarda-vidas. E a gente consegue acompanhar aqui que tem familiares também, está um clima bem gostoso, realmente de merecedores, aqueles que aguentaram até o final essa batalha toda aí de 45 dias num treinamento bem puxado. Então parabéns a todos, né? Sim, parabéns a todos, parabéns aos familiares que também suportaram a ausência de seus entes, né? Porque o curso é um curso bastante puxado, exige muito da parte psicológica, justamente para que esse guarda-vida esteja preparado para fazer o salvamento. O curso é um curso muito grande, mas também suportaram a fazer o trabalho que também suportaram a fazer o trabalho que também suportaram. Oh, papá, papá!